salve salve pessoal voltando aqui da reta final ou simplesmente dizendo final do receptivo isso mesmo se você não é inscrito no canal inscreva-se para não perder os próximos episódios dos próximos jogos que vou trazer para o canal e não deixe de deixar o like no vídeo para poder ajudar em divulgação do vídeo estamos aqui no resident evil 5 de ps4 é isso mesmo bem no final bem no final mesmo então superhuman strength it comes from a virus but the virus is unstable in order to maintain a balance he must inject himself regularly with a serum so if we cut the supply of serum he loses his strength affirmative but he just took a dose so it's gonna be a while before he needs another one the amount administered has to be precise so if he injects too much it should act like a poison I think she used the serum israel pg-678 w pg-678 w i'm going to try to find a way to escape you need to find that serum israel pg-679 w i'm going to try to find a way to escape you need to find that serum pg-679 w i'm going to try to find that serum e eu sinal caiu chris não tem jeito deve ser a não vou falar não que vai que da merda no nível e vai quem a internet dá vivo Pronto, falei, então não, não é verdade mesmo? Evacuate a área imediatamente. Televisão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, mano! A CIDADE NO BRASIL 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 Por que você faz isso? O que você faz com o Ouroboros? Todos os dias, os humanos chegam em um passo mais perto da destruição. Eu não vou destruir o mundo, eu vou salvá-lo. Esse cara perdeu! Essa pode ser a nossa única chance. Faça isso. As coisas estão realmente interessantes agora, não é, Chris? Você realmente acha que você pode me derrubar? De qualquer forma, eu não vou parar até que eu estou morto. Bem, então, eu só vou te matar rapidamente. Pois é, esse é o nosso vilão, o Asker. Eu vejo você morto! Chato! Não há ponto em esconder. Se nós tomarmos vantagem do Dock, nós possamos realmente o atingir. vamos lá de tudo. Ah! Senhor, mestre! Ah, isso é mesmo! Cumera. E isso é um plano de batedsão! Não senti. Isso é fez! Surpreender! Chegueirão! Então toma acho que sim o que? 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 pois é, estamos voando nesse momento Eu tenho Ouroboros Fica ligeiro aqui por causa que vai ter uns comandos aqui, uns botões para apertar, então, tem que ficar bem ligeiro, sempre, a maioria das vezes é o quadrado ou bolinha. Falei. Ouroboros Seus atentos fracos só demoram o inevitável. Que loucura, hein? O todo o mundo será infectado. Um novo genesis está à mão e eu vou ser o Criador. E aí, Sério? É, isso é beça. Agora é aqui, ó. Tem que rodar isso aqui. Pronto. Nossa! Toma! A segunda dose! You'll pay for that! Hang on! Não! Aquela lembrança, mano. Essa lembrança é foda, né? Pesar de qualquer homem. Um pouso de emergência, né? Mas tinha que ser em cima de um vulcão. Tinha que ser em cima do vulcão, né? Tinha que ser. Aqui há algumas caixetas, algumas munições. Pegar umas... Pegar umas... Bora! ... E como sempre... Ele não morre, cara. É o seu erro. Está terminado, Wesker! Terminado. Estou começando. To die, Chris. não perca tempo aqui sério mesmo não perca tempo Ah, não vou perder tempo com ele aqui não, nem compensa ficar atirando nele também não, porque não adianta. Olha o Xeva, atira nele. Beleza. Vou andar rápido aqui. Aguenta ai, Xeva. Apenas... Hold on, Xeva! Apenas ele! Acho que não vai dar tempo não, mano. Acho que eu fiz merda aqui. Não, não! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Você vai nos julgar? Chris, você recebeu todas as suas ideias dos vilãs de comic book? Não adianta que eu estou perdendo tempo no sério esse local ruim ou não. Não adianta que eu estou perdendo tempo no sério. Não adianta que eu estou perdendo tempo no sério. Chris! Ah! 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 Eu não posso mudar! Não é você! Não tem nada E aí o 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 Chega para salvar o dia. E como sempre o cara não morre. Chegou-se. Suck a mess, Wesker. O tempo está chegando, filho de puta. Isso foi para nossos irmãos mortos. Pois é. Está terminado. Sim. Finalmente. Mais e mais, eu me pergunto se é tudo vale lutar. Para um futuro sem medo. Aqui. Sim. É valeu. E pronto, galera. Isso aí está o fim do jogo do Resident Evil 5, cara. Paisagem até legal, né? Até bacana. Bacana. Aí está a mosguinha, né? Principal do jogo. É... Eu vou cortar o filler, beleza? E aí está. Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do... Do game. Um jogo bacana. Chegamos ao fim dele. É... É... Eu platinei. Gostei muito do jogo. Agora eu vou começar o Resident Evil 4. É... Espero que vocês acompanhem lá também, né? Para ajudar aí... É... O Resident 5. E... Fui.